Música Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha dessa máscara aqui de reconstrução intensiva da Labela Liss que se chama Salva Cabelo Olha só, não parece uma máscara né? Parece um shampoo ou um condicionador, porém ela é uma máscara Focante Ela é indicada para aqueles cabelos elásticos, emborrachados, porosos, danificados por causa da química Então nós teremos uma participação especial nesse vídeo da marudinha, mais conhecida como minha mãe Por quê? Porque ela é loira, o cabelo dela é bem mais agredido do que o meu né? Apesar de que eu uso química né, pinto meu cabelo No louro fica mais detonado do que no preto, que é o meu caso Então, a demonstração do produto será nela Eu chantageei ela para ela poder gravar esse vídeo comigo Só que eu estou gravando essa parte sozinha né, porque quando ela está do meu lado eu perco a concentração Na composição dessa máscara tem colágeno que fortalece e realinha os fios Tem elastina que reestrutura a elasticidade dos fios e vai deixar ele mais resistente a agressões futuras né Que mulher a gente sabe como é né, a gente caga no cabelo e depois que ele fica ajeitado a gente vai lá e caga de novo E tem creatina que recupera a massa dos fios Todos esses componentes são hidrolisados, que significa que eles são solúveis em água Ah gente, ele também pode ser utilizado como um tratamento pré-química Antes de você fazer lá os procedimentos no seu cabelo Esqueci de falar do cheiro dele Porque eu estou sem cheiro daqui, o negócio está fechado Gente, os produtos da Labela Lys não tem o cheiro igual o outro, mas são todos cheirosos É um cheiro mais docinho Nossa, dá vontade de encher esse daqui dentro do nariz Não é cheiro de doce, tá? De comer, mas é um cheiro docinho Nossa, esse daqui... É normal, tá me dando água na boca, só estranho A intenção é que ele faça essa reconstrução em 5 minutos Então bora lá ver se isso funciona mesmo Gente, estamos aqui com a minha mãe Ela que pediu pra gravar esse vídeo, insistiu bastante pra aparecer aqui no canal Toma, tá bom isso daqui pra aparecer? Olha só 4 reais no canal Boa noite Tudo bem, gente? Olha o produto É esse produto aqui, ó Salva cabelo Eu faço luzes no meu cabelo Vamos ver se vai ficar bom, né? Ficar mais bonita Mas é muito chata, cara Gente, depois de tirar o excesso de água A gente passa o produto Aí massageia Passa principalmente nas áreas danificadas Passa o excesso onde tá com as mechas, né? Com as luzes Aí você deixa por 5 minutos descansando Depois que descansar, você vai massagear de novo E aí você vai enxaguar Pra finalizar, você finaliza do jeito que você quiser Mas eles indicam finalizar É... Deixar secar naturalmente Principalmente se o seu cabelo estiver muito danificado Agora a gente vai massagear Já passou os 15 minutos 15 não 5 minutos É, exatamente É um contor não, tá, gente? Conta Tá bom Conta aí Aí tem que passar shampoo Ou só tirar o negócio? Só enxaguar Fala o que você achou do produto Quais são as suas análises de blogueira? Meus cabelos estão super macios Muito macio mesmo Gostei Gostei do produto Super indico Super indico Prazo de blogueira Bom, gente, então o vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de clicar em gostei E se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo Não, ela me chama Tá? Aí fica aí, igual uma pateta aqui esperando É brincadeira, né? Não, devagar Porque meu cabelo tá sem acondicionador E fio esfriado não Enxágua no tanque Ah, tá Olha minha cabeça na água quente Vou lavar na água fria Porque eu tenho um derrame Eu, hein? Cara, só reclama, cara Claro Eu, hein? Pimenta no fio fó dos outros É refresco Ai, Jesus amado Minha cara, não é? Só de costas Não sei Tchau, gente Agora eu tenho que editar os vídeos São 11 horas da noite E ela enchendo a minha saca Eu, hein? Música Música E aí